Senhor é meu pastor Senhor é meu pastor Senhor é meu pastor E nada me faltará Foi ele que prometeu Nunca ele falhará O Senhor é meu pastor E nada me faltará Foi ele que prometeu Nunca ele falhará Eu cair é um arsonado Dez mil é tua direita Você não será atingido O meu Deus não é admitido Aquele pois que me amou Eu sempre o livrarei Estarei com ele na angústia Para sempre eu responderei Ei, ei, ei O Senhor é meu pastor E nada me faltará Foi ele que prometeu Nunca ele falhará Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu quero ir amar a seu lado Mais mil a sua direita Você não será atingido O meu Deus não terá te mentido Aquele que me amou Eu sempre o livrarei Estarei com ele na angústia Para sempre eu estourarei Ei, ei, ei O Senhor é meu pastor E nada que faltar